O governo brasileiro confirmou com a China o envio de insumos para que o Instituto Butantan possa produzir a vacina Coronavac aqui no Brasil. Vamos saber os detalhes ao vivo então com a repórter Daniele Popov. Dani, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Bom, são 5.400 litros de insumos para a produção da vacina contra a Covid-19 pelo Butantan, garantidos pelo governo federal. A importação desse produto já foi acertada e a previsão é de que chegue aqui ao Brasil no final desta semana, após negociações feitas pelo ministro da Saúde Eduardo Pazuello com o governo chinês, cujo laboratório Sinovac é quem produz esses insumos necessários para a produção das vacinas. Bem, esse anúncio inclusive foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro pelo Twitter na noite de ontem. O presidente Bolsonaro afirmou ainda que insumos produzidos por outro laboratório, o inglês AstraZeneca, também estão com a liberação de envio acelerada aqui para o Brasil e aproveitou para agradecer os esforços dos ministros da Saúde, das Relações Exteriores e também da Agricultura. Também por meio do Twitter, o embaixador da China aqui no Brasil, Yan Huamin, ele disse, ele reforçou que o país está ao lado do Brasil na luta contra a pandemia do coronavírus e que continuará ajudando no que puder. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o recebimento dos insumos para a produção das vacinas agora volta à normalidade. Vamos ouvi-lo. A continuidade do recebimento dos insumos para a fabricação das vacinas pelo Butantan voltou à normalidade. Isto graças à ação diplomática do governo federal com o governo chinês, por intermédio da embaixada chinesa no Brasil. Fica aqui o nosso agradecimento a todos que de alguma forma ajudaram nesta liberação. Olha, e quase 700 mil doses da vacina produzida pelo Butantan, são exatamente 699.940, foram distribuídas aos estados nesta segunda-feira e eles é que devem seguir agora com o plano de vacinação por meio do Plano Nacional de Imunizações. Renata, eu volto com você. Perfeito, Dani. Muito obrigada pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto